O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona O versículo 12 revela que Jesus havia tirado suas vestes antes de se agachar para lavar os pés de seus discípulos. Veja o que diz ali. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Nenhum de nós teria sido salvo se Jesus não tivesse tirado suas vestes celestiais para descer ao mundo e dar a vida por nós. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mostra isso e também nos deixa um exemplo. Vivemos hoje na condição de Laodiceia, o último estado da igreja em Apocalipse 3. Sou rica e bem-sucedida, diz ela, e não preciso de coisa alguma. É, realmente assim é, se nós considerarmos os números, os templos e as realizações daquilo que é identificado como cristandade. Mas o Senhor a chama de infeliz, miserável, pobre, cega, nua. E ainda aconselha que compre ouro provado no fogo, roupas limpas para cobrir sua nudez e colírio para poder enxergar. Volta e meia, aqueles discípulos eram flagrados, comparando-se uns aos outros para ver qual deles ganharia um lugar de destaque ao lado de Jesus. Agora eles entendem que se quiserem ocupar um lugar ao lado de Jesus nesta vida, terão de se agachar e lavar pés encardidos. Ora, se eu, Senhor e Mestre, Jesus diz a eles, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Você não precisa de muito colírio para enxergar que Jesus não está falando de água e sabão. Ele não está instituindo um ritual, mas mostrando o espírito com o qual devemos agir uns para com os outros. Quando você vê altos dignitários do mundo religioso, ricamente vestidos e literalmente lavando os pés de seus seguidores, pode ter certeza de que não é disso que Jesus está falando aqui. Já vimos que a água é uma figura da palavra de Deus, que todo aquele que é nascido de novo foi gerado por essa mesma água e está limpo aos olhos de Deus, e que os nossos pés ficam sujos pelo contato com a degradação do mundo. Vimos também que Jesus desceu ao mais baixo para nos abençoar. Então, como abençoar nossos irmãos? Lavando seus pés com uma bacia e um pouco de água? Jesus nos ensina a nos diminuirmos diante de nossos irmãos e aplicarmos neles a revigorante palavra de Deus. Todas as vezes que você leva uma palavra de exortação, consolo ou edificação a alguém, em um espírito de humildade e mansidão, está praticando o lava-pés. Mas existe uma grande diferença entre ter os pés lavados e levantar o calcanhar contra Jesus. É o que veremos nos próximos 3 minutos.